Aqui pra gente nessa tarde de festa aqui em Feira de Santana Eu quero começar agradecendo e saudando o prefeito Colbert Saudar toda a sua equipe em nome do nosso secretário, do competente secretário Alexandre Conteiro Foi o palo arte aqui na organização dessa exposição Parabenizar pela retomada da 45ª Expo Feira Essa feira que é uma referência para a Bahia, para o Brasil E mais à frente eu vou justificar que o Brasil está aqui presente já nessa retomada da Expo Feira Então parabéns prefeito pela retomada Saudar aqui o nosso presidente, o doutor João Martins, que nos tem todo o sistema Que está aqui trazendo esse belíssimo sistema, toda a nossa equipe do Brasil Que eu saúdo aqui o professor, os diretores doutor Daniel Carrara e doutor Bruno Henrique Que estão aqui conosco e que chefia essa grande equipe que está aqui ajudando a fazer essa nossa Expo Feira Quando eu disse que o Brasil estava aqui, eu quero saudar em nome do presidente do Espírito Santo O doutor João Martins, presidente da Federação do Espírito Santo E o representante da Federação de São Paulo, Simon Rosa, que estão aqui Por isso a importância da Expo Feira, como eu disse, o Brasil passa por aqui E aí Por isso a gente consegue fazer essa Beiração daっとar na healade